Música Vamos lá, tudo bem galerinha? Projeto Mundo Novo Paraíso Pessoal, Chirinha André com vocês de novo Vamos dar continuidade no nosso aprendizado de o Chancho em 20 movimentos Lembra que significa Chancho em? Chancho em significa boxe com o lombo do norte Vamos continuar a partir do décimo movimento, do décimo ao décimo quinto agora Tá bom? Vem comigo, depois grava o vídeo, manda pro Chirinha e vamos treinar junto Beleza? Comigo, pessoal Esse foi o décimo Tá? Vou mandar esse tempo aqui pra vocês agora Desce E agora, desce um pouquinho Do décimo ao décimo quinto Beleza? Vamos até o décimo quinto movimento Treinem, pratiquem E vamos esperar tudo isso passar Pra gente poder treinar junto de novo Valeu? Check-in Aí Darei A CIDADE NO BRASIL